Oi pessoal, hoje eu vou fazer uma nova filmagem aqui, mas antes disso se inscreva no canal Rosinha Sou Rosinha, Sou Zoutube, vou apresentar essa feirinha que eu fiz hoje, os meninos vêm gritando ali perto do banco, é a feira do mês de fevereiro, ó pessoal, comprei três arroz, um milho alho, três cafés, um vinagre, vinagre, ó, vinagre, uma lata de óleo, um biscoito, um quinó pessoal, e cinco açúcares pessoal, cinco açúcares, comprei dois, três leites, comprei um trigo, um trigo pra botar no peixe, fritar o peixe com o trigo, farinha chupa muito óleo, é, dois Sazon, uma caixinha de aveia, um pacote de bolacha, dois molhos de tomate miudinho, três cabeças de água pessoal, creme de leite, duas caixinhas, duas caixinhas, não comprei o leite condensador não, porque eu sei fazer o leite condensado com o leite, aí eu não comprei, seis vitamílios, duas caixinhas de maizena, fazer queijo caseiro, uma lata de mucilom, duas bandejinhas de ouro aqui pessoal, e a manteiga, e essa manteigona grandona aí ó, bote manteiga, bote manteiga, e aqui pessoal, eu comprei ainda, cinco bife, de carne, de frango, empanado, empanado de frango, comprei ainda pessoal, assistiu só que de limpeza, três papel higiene, um álcool, um álcool, uma pasta de dente, uma bucha azul que não arranha panela, um bombril, um bombril, um bombril, um bombril, um bombril, um bombril, um bombril daquele de aço, que não arranha panela, grampo, e um pacote de sabão e pó, marca, brilhante, brilhante, e um bujão de noventa e quatro conto, a gente comprei tudo aí pessoal, lá em Toninho, faça uma visita lá, diga a Toninho que assistiu o vídeo de Zezinho e Rosinha, e você vai lá, tem muita coisa legal, muita coisa barata, você faça uma visita lá, como é o nome do lugar? E o resultado? Deu quanto essa feira toda? Como é o nome do lugar lá? No supermercado Ofertão. E tem muita coisa barata lá pessoal. O valor da feira deu quanto? O valor, cadê o papelzinho esse? É. Deu trezentos e vinte e quatro e setenta centavos. Mostra aí pro povo. Aqui ó pessoal, olha, o preço aí pra vocês poderem ver ó. Deixa eu ver que tá focando. Esses trocinho aqui pessoal. Aí ó, trezentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos. Então. Estão tão aí, apoia pessoal, quem gostou aí, se inscreve no canal e dá aquele joinha lá e vá fazer uma visita lá em Toninho. Nos outros cantos, lá em Toninho pessoal, um quilo de açúcar desse, sabe quanto custa? Custa três reais e cinquenta e cinco. O quilo de açúcar. E nos outros cantos é quatro e vinte. E lá é esse preço pessoal. Esse vitamina aqui pessoal, esse vitamina aqui, custa o preço um real e quarenta centavos. Quarenta e nove centavos pessoal. E os outros cantos é mais caro. Faça uma visita lá em Toninho. Vai até meu óculos caindo. Após quem gostou aí pessoal, esse arroz aqui ó, o pacote dele é três reais e setenta e cinco. Quem gostou aí pessoal, faça uma visita lá e até outro dia. Tchau pessoal.